Em seu terceiro Natal, o Royal Thermas Rizó Spa recebeu mais de 600 hóspedes de várias partes do país para a ceia de Natal. As famílias receberam o Papai Noel no lobby do hotel. Ele veio acompanhado do Mickey e da Minnie e entregou os presentes para as quase 200 crianças que se hospedaram no Royal. Estava aberta assim a noite de Natal. A ceia encantou a todos. Vários chefes de cozinha, cada um na sua especialidade, comandaram o fogão. A decoração e a beleza dos pratos chamavam a atenção. Variedade e sabor estavam no menu. Na orla da piscina, a animação ficou por conta do artista Arnizinho e seus músicos. O Royal Thermas Rizó Spa tem 440 suítes que unem o requinte de serviços personalizados com um estilo sofisticado e muito entretenimento. Tudo isso ao lado do Thermas dos Laranjais. Se você quiser passar o Réveillon no Royal Thermas Rizó e Spa na Estância Turística de Olímpia, ligue na Central de Reservas. Tchau!